É bom estar na casa de Deus. É uma benção muito grande e é um privilégio sem igual. Queria que fizesse um pequeno exercício de memória, mas não, por favor, não me responda, pense só para si. Eu vou pensar para mim, ontem a minha esposa pediu-me que eu fizesse e eu achei que foi muito bom. Tente lembrar-se do que é que ouvimos falar no domingo. E eu vou orar. Senhor, eu quero agradecer-te pela benção de estarmos juntos. Estamos ao redor da Tua Palavra e nós sabemos que nem só de pão nós vivemos, mas vivemos mais pela Tua Palavra. Ela é sustento, ela é alimento, ela é tudo aquilo que nós precisamos enquanto aqui andamos e nos relacionamos contigo. Se queremos saber o caminho em que devemos andar, se nos queremos orientar pelo Teu Espírito, nós encontramos na Tua Palavra essa orientação. Ela é Espírito e vida. E nós queremos guardá-la no nosso coração, não só com o objetivo de não pecarmos contra Ti, mas para fazermos a Tua vontade. Ajuda-nos a guardá-la. Ajuda-nos a não nos esquecermos dos Teus benefícios, do quanto Tu tens feito por nós, pela Tua grande misericórdia, Senhor. Se nós olharmos a nossa própria vida, sentimos-nos tão gratos, imensamente gratos, pelo Teu amor, pela Tua compaixão, pela Tua benignidade, porque temos consciência de que por nós mesmos nunca conseguiríamos chegar perto do Teu coração. E hoje sabemos, Senhor, que Tu estás neste lugar. Nós estamos em Tua presença, desfrutando da mesma e enriquecendo o nosso coração. Mas, Senhor, é a Tua Palavra e só Tu a podes usar para alcançar o objetivo para o qual Tu a envias. Que ela se cele nesta manhã, de tal maneira, a nossa vida, o nosso coração, que saiamos daqui mais enriquecidos, mais fortalecidos, mais animados, mais encorajados, porque aquilo que está por diante de nós ainda não sabemos, mas contigo nós somos mais do que vencedores. Por isso, Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Alguém se lembrou? Pronto, ainda bem. Eu sei que pelo menos há um ou dois. Eu esqueci-me, eu ouvi, mas esqueci-me. E foi bom que alguém me tivesse lembrado. Hoje eu vou fazer tanta ênfase neste versículo que eu acredito que quando sairmos daqui nós vamos dizer uns aos outros a palavra de Deus diz isto e vamos nos animar e encorajar. Salmo 34, verso 19, é um texto que nós vamos ler e aquilo que eu vou compartilhar é em Deus há sempre esperança. Em Deus há sempre esperança. E Salmo 34, verso 19, diz muitas 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 são as aflições do justo mas o Senhor o livre de todas. Muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livre de todas. E alguém parece que tirou as palavras da nossa boca e do nosso coração porque a nossa experiência com Jesus não se fica só no facto daquilo que temos vivido mas naquilo que tivemos a oportunidade até de viver antes de o conhecermos. Passámos muitas dificuldades se há gente com experiência de vida somos nós neste ministério somos das pessoas que têm uma experiência de vida muito marcante provavelmente no sentido negativo mas Deus faz com que essas coisas que foram negativas contribuam agora para o nosso enriquecimento com aquilo que estamos cada dia recebendo. Hoje se alguém tem a noção provavelmente até quem nos ouve ou até aqui há muitas pessoas que ficam com a ideia e quando nós damos a nossa vida a Jesus estamos a contar que os problemas desapareçam. Olha não é o lugar certo nem para estar nem para ouvir a palavra de Deus porque isso não é verdade. Se alguém lhe disser que entregando a sua vida nas mãos de Deus os problemas vão acabar não é verdade. o que vai é receber uma nova vida mas as dificuldades as aflições as tribulações os apertos aquelas situações onde nós tantas vezes nos afundamos e digo-lhes que não há mais onde descer porque já descemos ao mais fundo agora é só subir pela misericórdia de Deus agora é só subir porque muitas são muitas são as aflições do justo mas o Senhor os nossos olhos não estão nas aflições mas estão no Senhor que nos livre de todas elas bendito seja o Seu nome engrandecido seja Ele nesta manhã no momento em que nós tocamos no fundo com a ajuda de Deus podemos começar a subir já não há mais para descer e eu estava a pensar no Salmo 40 que nós vamos ler os primeiros versículos é muito perto do 34 aqueles que trouxeram Bíblia podem acompanhar os que não trouxeram eu sei que em casa até fazem a exposição dos versículos e o 40 diz esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor tirou-me tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo pôs os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca um hino ao nosso Deus muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor porque em Deus há esperança sempre é preciso esperar com paciência em Deus não é no nosso tempo não é na nossa hora às vezes nós precisamos Deus permite que a nossa vida chegue ao fundo para darmos valor das coisas que nós estávamos a negligenciar aprendemos com os nossos erros aprendemos com as dificuldades porque passamos e muitas são por isso é que eu quero que este versículo fique no vosso coração muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas elas já não se pode ir mais fundo quando já se está lá mesmo em baixo e eu estive a ver neste salmo quando diz que tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo antigamente como aconteceu com o profeta Jeremias se tiverem a oportunidade de ler o livro é um bocado extenso mas é riquíssimo foi um homem que Deus mandou falar ao povo e trataram-no de uma maneira muito pouco digna e onde punham não era num calabouço às vezes as muitas letras levam-nos a cometer estas gafas de maneira que perdoa é dentro da nossa humanidade e nos lugares ou no lugar onde puseram Jeremias era um poço estreito para quem sofre claustrofobia pior que andar de elevador punham num lugar estreito que não tinha portas de saída pelas laterais a única entrada era por cima e a única saída era por cima o fundo era lodo e cheio de outras coisas porque de acordo com as necessidades que as pessoas tinham era o lugar onde tinham que fazer e a Bíblia diz que Deus nos tirou de um lugar destes porque muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas elas sabe que na nossa vida nós encontramos coisas muito interessantes no livro de Romanos na carta que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5 porque às vezes ficamos a pensar justo não é que nós sejamos justos por as coisas que fazemos a Bíblia diz no verso 1 sendo pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo isto é que faz com que sejamos justos sendo pois justificados pela fé temos paz com Deus estamos bem com Deus podem as coisas não estar muito bem acertadas uns com os outros mas com Deus as coisas estão bem se não estiver é tempo de pôr-se as coisas de bem com Deus e a Bíblia diz pelo qual também temos entrada pela fé é esta graça porque é pela fé temos entrada é esta graça de sabermos que Deus está em paz conosco nós não tememos tememos no sentido de respeito de reverência mas não temos medo de Deus não temos medo sabemos que Ele é justo juiz mas nós não nos iludimos nem Deus se ilude porque Deus não tem muitas expectativas a nosso respeito senão o trabalho que Ele está fazendo na nossa vida por isso é que Ele não se desilude connosco quando Tu e eu às vezes pensamos Senhor eu garanto que a partir de hoje a minha vida vai mudar eu não vou voltar a fazer isto eu não estou a falar de Vós nem consigo estou a falar provavelmente de mim ou de alguns que eu conheço Senhor eu não vou fazer mais eu acho que Tu tens sido tão bom tão carinhoso tão amoroso Tu não mereces que eu te trate assim Senhor não vou fazer mais logo a seguir estamos a fazer asneira mas temos entrado a esta graça estamos em paz com Deus e Deus está em paz connosco porque Ele não nos trata de acordo com aquilo que nós merecemos muitas muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas elas eu não sei onde Tu caíste eu não sei onde Tu Te encontras dentro do poço mas eu sei que a graça e a misericórdia de Deus são suficientes para Te tirar de lá e tiram porque Ele vai mostrar nos séculos vindores as abundantes riquezas da Sua Graça para conosco vai mostrar quando alguns disseram não esse já não vale a pena mas Deus diz não é com este que eu vou fazer uma obra que vai calar a boca dos outros por isso é que às vezes as pessoas não têm muito respeito ou consideração por nós mas não há problema porque Deus nos considera eu estou a gostar dos vossos améns nem preciso de pedir oh que bênção grande muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas elas alguém diz isto? não é amén isto que eu disse muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas elas guarde isto no seu coração quando estiver a passar dificuldade quando estiver na luta porque a Bíblia continua a dizer pela fé temos acesso a esta graça e na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus porque em Deus há sempre esperança é no tempo de Deus não é na minha hora às vezes nós pensamos eu gostava que as coisas acontecessem rapidamente mas Deus é que sabe o seu tempo a sua hora o melhor momento para intervir em nosso favor não se sinta mal não pense que Deus se esqueceu porque isso não é verdade não é nunca será nunca porque Deus conhece Deus está perto de si e a Bíblia continua a dizer e não somente isto mas também nos gloriamos nas tribulações enganei-me não acertei li direito também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz paciência alguns não gostam não gosta de tribulação não gosta de aflição não gosta de problemas não gosta de dificuldades mas é assim nós vamos aprender gloriamos nas tribulações sabendo que elas produzem em nós paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança e a esperança não traz confusão por quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado em Deus há sempre esperança não desespere está a passar na dificuldade ele prometeu ainda que eu andasse pelo val da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo tu estás comigo Deus não o deixa Deus não o abandona qualquer que seja a sua ou a minha dificuldade Deus está lá bendito seja o seu nome Deus está lá sabe a esposa que eu tenho é uma benção na minha vida aqueles que são casados e que têm esposa as esposas são uma benção mas não conseguem suprir toda a necessidade bem como o esposo acontece o mesmo não acontece convosco eles não conseguem satisfazer nem suprir toda a necessidade mas são uma benção de Deus na nossa vida eu estou grato a Deus porque eu sei que por exemplo um advogado se nós temos necessidade por causa de problemas judiciais um bom advogado é uma benção para um cliente para além daquilo que ele vai cobrar eu não devia dizer isto mas ele tem que viver de alguma maneira mas à nossa custa não por favor não se aproveite seja justo leve o que é justo e se a pessoa não tiver recursos abençoe-a por exemplo um médico às vezes temos problemas de saúde nunca se queixe que os médicos bem deixe que sejam os outros a fazer mas Deus pôs os médicos para serem um recurso e tantas vezes se não fosse a ajuda deles já tínhamos ido eu lembro-me que uma vez saí de casa depois da minha esposa me dar um chá não não é esse tipo de chá estava com uma dor no estômago e quando tinha essa dor no estômago ela dava-me um chá para acalmar ai agora é que estão a rir por causa do chá pois mas não e eu disse olha eu não me estou a sentir bem eu vou ao centro de saúde no centro de saúde viram-me mandaram-me para o hospital quando cheguei ao hospital disseram não é nada de grave pode ir para casa eu olhei para o médico e disse-lhe olha eu não vou sair daqui porque eu conheço o meu corpo sei como estou estou-me a sentir mal e daqui não saio e se morrer aqui a culpa é sua e fiquei ali fiquei à porta do hospital sem ter-me no chão com febre com dificuldade sem saber o que tinha fui instante com ele porque quis-me empurrar para fora mas eu disse eu não vou fiquei ali continuei ali permaneci ali fiz como aquela viúva faz-me justiça ajuda-me porque eu não estou bem não sabia o que tinha eles não eram capazes de dar conta do problema mas eu continuei começaram a ver a febre aumentar e disseram bem não podemos fazer nada olha vamos pô-lo aqui nesta maca a tomar soro mas o meu estado estava cada vez pior e a minha esposa em casa em cuidados porque só tinha ido ao centro de saúde e não havia a possibilidade de comunicarmos como hoje temos fiquei toda a noite na urgência a tomar soro e eles disseram não sabemos o que é que devemos fazer a este homem quando vier a próxima equipa da manhã eles que façam alguma coisa esperem porque a surpresa está mesmo para rebentar a febre era grande eu estava sentia-me tão mal como nunca me tinha sentido mas eu sempre confiei que os médicos poderiam ajudar estudaram para isso quando veio a outra equipa o que eles acharam foi não temos que fazer alguma coisa temos que operar a este homem não sabemos o que é que ele tem mas que a febre é alta e que está em situação de desespero mas não encontramos nada que possamos dizer é isto ou é aquilo telefonaram para a minha esposa e disseram olha nós vamos ter que abrir o seu marido responsabilizam-se e ela disse claro e quando abriram o meu apendice estava com esta gordura pronto para rebentar estava à beira de uma peritonite e se eu tivesse vindo para casa morria mas Deus pôs os médicos para nos ajudar Deus pôs os advogados para nos facilitarem Deus pôs os pastores na igreja para serem uma benção para o corpo Deus pôs ao nosso redor amigos que nos estimulam que nos animam mas não conseguem suprir tudo a nossa família é uma benção para nós para o nosso crescimento para nos sentirmos entronizados no seio da família a família espiritual nunca diga mal porque é uma benção as suas lutas ou as suas dificuldades lembre-se do que a Bíblia diz se alguém se queixa queixe-se cada um dos seus pecados não é dos outros agora o único que pode livrar-nos de todos os problemas de todas as dificuldades é Deus os outros estão limitados o nosso ministério de quem pastoreia de quem cuida de outros vai até um limite já não podemos fazer mais mas a Bíblia diz muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livre de todas elas o advogado não vai além do que pode fazer o médico não vai além e quando dizemos sabe Deus fez um milagre pronto guarde isso para si mas não diga a ninguém porque você não deve estar muito bom da cabeça mas nós sabemos que o nosso Deus é médico sobre os médicos e tudo Ele pode fazer se nós esperamos em Deus não ficamos impacientes sabe que há uma história que eu li há muitos anos de um pobre homem no Oriente que tinha um filho e vivia numa aldeia onde havia pessoas mais abastadas mas ela era pobre e para cultivar o seu terreno que tinha tinha um cavalo e um dia por infelicidade ou por felicidade não sei os irmãos vão descobrir isto assim que me ouvo ou que nos ou que assiste a este culto pense nisto um dia o cavalo desapareceu e o homem não tinha como cultivar as suas próprias terras os vizinhos vieram para o confortar oh que desgraça isso é um azar vizinho já viu só tinha um cavalo e ele acabou por ir embora o homem disse azar? porquê? azar? porquê? passado alguns dias apareceu perto de casa o cavalo e trazia mais uns quantos selvagens que fez amizade não sei como é que eles conversam mas veio ele e vieram mais alguns a vizinha se olhou e aí vizinho você é um homem cheio de sorte sorte? como é que você sabe? os dias foram passando e um dia o rapaz lá nos trabalhos de casa cai e parto uma perna a vizinhança oh a vizinhança era logo o seu filho o seu braço direto aquele que o podia ajudar já viu a desgraça que lhe aconteceu desgraça? como é que você sabe? passado poucos dias vieram do governo militares para convocar tudo o que era rapazes novos para irem para a guerra e todos os que estavam em boas condições alinharam fizeram fila encontraram este rapaz naquele estado disseram não este não serve a vizinhança veio e disse é vizinho isso é que é sorte sorte? como é que você sabe? porque às vezes nós esquecemos que o nosso Deus que sabe que são muitas as nossas aflições mas de todas ela nos livra há um texto no novo testamento que me encanta aliás a bíblia toda me encanta eu só tenho pena é de não ter muito tenho tempo tenho 24 horas por dia se alguém não precisar de alguma não me dê porque eu não sei o que fazer com ela mas em Hebreus capítulo 11 quando nós às vezes pensamos nas nossas dificuldades precisamos de olhar para as dos outros para sabermos que as nossas não são maiores no capítulo 11 de Hebreus verso 32 quando nós lemos dos heróis da fé vocês conhecem este capítulo é tão conhecido é tão falado que nós não temos muito por onde dizer mas é muito interessante quando no verso 32 diz assim e que mais direi faltar-me o tempo contando de Gideão diz o que é que tem Gideão leia a história porque é que tem a Bíblia é para ler por isso é que o autor diz faltar-me o tempo para contar de Gideão e Gideão tem uma história muito interessante só um bocadinho ele estava a malhar trigo num lagar não deve ser enganado não não estou a dizer direito malhar trigo num lagar o trigo é para malhar na eira e o vinho ou as uvas é para o lagar e é dentro de um lugar de habitação e porque é que ele estava a fazer com medo dos seus inimigos então malhava ali porque se ele fosse para a eira eles ouviam o barulho dos paus a bater naquelas espigas e na palha e vinham logo recolher porque eles ficavam com aquilo que os israelitas semeavam e a bíblia diz que o anjo veio e disse tu és um varão valoroso claro vou aprender a malhar trigo num lagar para ver se também me torno valoroso faltar-me para falar de Gideão e de Barac e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas diz o autor quando escreve pela fé pela fé pela confiança porque quanto mais conhecemos Deus quanto mais vemos a ação de Deus mais tranquilidade há na nossa vida agora não soou tão bem quanto mais vemos e conhecemos Deus quanto mais notamos a sua intervenção na nossa vida mais tranquilos nos sentimos em relação a ele e em relação a nós e a bíblia diz os quais pela fé estes dos quais o autor diz falta-me tempo para dizer sobre isto venceram reinos praticaram justiça alcançaram promessas isso é coisa fácil fecharam as bocas dos leões apagaram a força do fogo escaparam ao fio da espada da fraqueza tiraram forças na batalha esforçaram puseram em fuga os exércitos dos estranhos as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos uns foram torturados não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição gente que estava em dificuldade porque muitas são as aflições do justo mas o senhor o livra de todas elas passaram sim senhor mas muitos não quiseram sequer livramento para experimentar coisa melhor o meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra há mais uns foram torturados outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões foram apadrejados cerrados tentados mortos ao fio da espada andaram vestidos de pelos de ovelhas e de cabras desamparados aflitos e maltratados homens dos quais o mundo não era digno nem é digno o mundo não é digno desta gente porque muitas são as aflições do justo mas o senhor o livra de todas elas errantes pelos desertos e pelos montes e pelas covas e cavernas da terra e todos estes tendo tido testemunho pela fé não alcançaram a promessa estão cá gente que confiava em Deus mas passaram a bíblia tem razão a bíblia não fala não ah sabe aí põe-se qualquer coisa quem quer desdenhar desdenha mas depois quando é confrontado com a verdade não tem argumentos ah sabe isso a bíblia aceita tudo o que lá se põe não põe a nada porque Deus chama-o a juízo se acrescentar alguma coisa e até se tirar tenha cuidado com aqueles que dizem que falam isto e não falam isto provavelmente até há muitas igrejas que já nem usam a palavra usam os pensamentos do autor alguns até leem só a bíblia do pregador não é a nova versão da bíblia do pregador é só aquilo que os pastores ou os ministros que ministram a palavra eles só ouvem isso não leem mais por favor leia a bíblia alimente-se da palavra ela é sustento de Deus para si já falei sobre isso convosco e comigo muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas elas não vou demorar muito mais tempo mas queria só dar um exemplo para vós tenham um bocadinho de paciência porque eu ainda sou daqueles que usam a bíblia em papel e eu amo tanto este som no capítulo 14 de Jó diz assim no verso 7 porque há esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos quando às vezes nós pensamos que a nossa vida já não há nada a fazer quem é que lhe disse isso? a graça de Deus é sem arrependimento os ministérios de Deus são sem arrependimento Deus deu porque ama Deus deu porque tem um plano e um propósito se a árvore é cortada ainda pode acontecer alguma coisa olha o verso 8 se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó ao cheiro das águas brutará e dará ramos como a planta não interessa à sua situação lembre-se que há um Deus que pondo a sua mão vai dar-lhe vida alguém conhece um homem chamado Jó? eu conheço somos amigos encontramos-nos de vez em quando é? quando eu vou ao livro dele encontro-me com ele com a experiência dele e fico envergonhado porque é um homem de um calibre que eu preciso muito de aprender com ele amigos para virem dizer ah tu estás assim mas Deus nunca tratou mal quem faz o bem quem é que lhe pôs isso na cabeça? até o Deus não permite que as aflições venham sobre nós? quem é que lhe diz que por ser salvo ou ser crente não crente até todos são crentes há sim agora discípulos gente disposta a dar a sua vida e a sacrificar-se pelo bem do mestre e pela sua obra são poucos mas aqui está um manancial aqui está um manancial e eu tenho pena de já ter a idade que tenho nem vos digo quantos tenho só o Henrique é que sabe é nascemos no mesmo ano e temos ele é mais velho do que eu dois dias que interessante e somos amigos amém Jó diz a Bíblia que havia um homem na terra diz que o nome era Jó e é um homem sincero reto temente a Deus e desviava-se do mal nasceram-lhe sete filhas três filhas o seu gado era sete mil ovelhas três mil camelos quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas não começa a fazer contas porque não não chega lá e num ápice o meu amigo Jó ficou sem nada perder um filho é uma dor perder um ente querido é uma dor que nós não queremos passar mas muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas elas Deus está lá porque Deus sabe o sentimento que nós temos a dor que temos pela perda do ente querido Deus deu por amor o seu filho que deu a sua vida por nós Deus por amor perdeu ganhou outros porque ele vê o trabalho da sua alma e se alegra perdeu todos os camelos perdeu todas as juntas de bois perdeu todas as ovelhas e nós ficamos a pensar ah coitadito como é que você sabe no capítulo 42 diz e o Senhor virou o cativeiro de Jó há sempre esperança em Deus e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava para os seus amigos e o Senhor acrescentou vamos a ver se a gente se entende eu quero ver se acabo isto antes de e vou acabar prometo é que a palavra de Deus isto fervilha cá dentro é muito complicado e o Senhor acrescentou então mas não diz que ele perdeu os filhos e as filhas e o gado e as coisas que tinha como é que Deus acrescenta porque acrescenta eu não perdi nada Deus deu-me Deus tomou graças a Deus bendito seja o nome do Senhor agora eu vou-te dar mais estão cá estão a perceber Deus acrescentou às vezes nós é que pensamos ai eu perdi não perdi nada perco quando eu ponho num saco furado ou numa cisterna rota quando ponho numa cisterna rota aqueles coelhos não sei onde é que perdi não a Bíblia diz que o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto tantos possuía bendito seja o nome de Deus bendito seja o nome do Senhor então vieram a ele todos os seus irmãos e irmãs e quantos o conheceram e comeram com ele pão de onde é que estavam na altura da dificuldade não ele é pobre a gente não vai mas trouxeram peças de dinheiro e cada um pendente de ouro e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro se tu estás a passar dificuldade a um que te vai dar a mão para melhorar a tua vida e o teu estado a tua situação espera em Deus com paciência e a Bíblia diz mais do que o primeiro porque teve 14 mil ovelhas ele só tinha 7 mil e agora já tinha 14 mil e 6 mil camelos significa que só tinha 3 mil e mil juntas de bois e mil jumentas e teve também teve 7 filhos e 3 filhas quantos é que ele tinha antes tinha 10 7 filhos e 3 filhas partiram e Deus deu-lhe outros não estás a perder nada amém e chamou o nome da primeira Jemima e o nome da outra Késia e o nome da terceira Kerenapuk e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos e depois disto viveu já 140 anos à velhota e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até à quarta geração eu sou avô bisavô trisavô já não sei tetravô não vou não vou por aí então morreu Jó velho e farto de dias muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas elas estás ou onde tu queres estar ou onde Deus permite que estejas para te levantar Senhor obrigado pela tua palavra nesta manhã que ela fique gravada no nosso coração obrigado muito muito obrigado pelo teu amor no nome de Jesus amém não amém 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 Obrigado.